Música Nesse curso serão apresentadas de forma prática as principais técnicas para a criação de galinhas, poedeiras e comercialização de ovos. Com estas, você terá eficiência na produção dos ovos e um produto final de qualidade. Conheça então de forma sucinta o conteúdo desse curso. No módulo Instalações e Equipamentos, você vai conhecer as dimensões ideais do galpão. Saberá mais sobre a casa de ovos, sobre as gaiolas e ainda sobre os equipamentos que são necessários para a criação de galinhas e o manuseio dos ovos. No módulo Fase de Produção, Manejo, você vai saber sobre os principais cuidados com as galinhas nessa importante fase. No módulo Fase de Produção, Alimentação, você vai estudar como a alimentação interfere na produção de ovos e como a mesma deve ser para se obter um bom resultado na produção. No módulo Muda Forçada, você vai conhecer três métodos para acelerar o processo da queda das penas e induzir o crescimento das novas plumas para um rápido reinício da produção de ovos. No módulo Manejo Sanitário, você vai ver como deve ser o processo de desinfecção do aviário após o descarte total de aves ao mesmo tempo. Além de saber como controlar as moscas, quando retirar o desterco, entre outros assuntos. Já no módulo Manejo dos ovos, você verá como eles devem ser coletados, acondicionados, transportados, selecionados e embalados para comercialização. No módulo Classificação e Comercialização dos ovos, você vai aprender como se faz a classificação dos ovos, quanto às suas características e como comercializá-los. E por fim, no último módulo do curso, Estratégias de Sucesso. Você vai conhecer quais as estratégias que ajudam a reduzir os custos da produção para se obter lucro mais significativo. A coordenação técnica desse curso ficou a cargo do Dr. Júlio Maria Ribeiro Pulpa, que é médico veterinário e especialista em nutrição de aves. Bom, então para ter sucesso neste tipo de empreendimento, é crucial adotar técnicas certas e estar bem informado. É isso que definirá o sucesso ou não da atividade. Não perca tempo! Capacite-se!